Um homem morreu ontem à noite na Zona Oeste do Rio de Janeiro depois de ser atropelado por uma mulher que fugia de uma blitz da Lei Seca. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Jonathan Lima da Silva, de 24 anos, teve a moto atingida pelo carro que vinha na contramão. Quem estava no local obrigou a motorista Carla Vasconcelos de Almeida a parar o veículo. Ela foi encaminhada à delegacia por embriaguez ao volante e liberada após pagar fiança. Segundo a polícia, Carla foi indiciada por homicídio e será pedida à sua prisão.